O PEC João Pinto tinha mais a mão, mais uma semana, segundo episódio da nova season, as últimas movimentações de mercado estão a dar que falar, mais a entrevista de Sérgio Conceição do Mister ao Jornal do Jogo, em duas partes, é isso o objetivo para hoje, vamos ver se não nos perdemos muito e tentamos fazer um episódio relativamente poupadinho, 45 minutos, mas pronto, vamos começar aqui com as últimas, as movimentações no mercado, em particular na frente de ataque, Fábio a render 40 milhões e a vir para o Porto um brasileiro, de seu nome, Evan Nielsen, por 8 milhões, tive que ir ler, já, já, deixa-me ir ler antes que diga aqui outra vacurada como a do Lagoa, de Lagos, estás a ver, e 8 milhões, 10 milhões, são os números que se falam, pronto, estas são as primeiras movimentações que te aparares dizer, Prata, tinhas dito aí, disseste para ir buscar o som, mas não fui a tempo de ir buscar o som, que Fábio Silva ainda poderia sair nos próximos dias e era uma bofetada na tua cara, concretizou-se. Sim, uma bofetada nas tromas, acho que foi isso que eu disse. E então? Vamos começar pela parte boa. O que é? A contratação ou é a venda? Não, a parte boa da venda. E então? Explica-nos, explica-nos tudo. A parte boa da venda é que vendeste por 40 milhões de euros um jogador que não é titular nem de perto nem de longe. Nem ia ser? Se calhar nem ia ser. Se calhar? Ainda metes um se calhar? Depois, um jogador que não foi importante para as conquistas, esteve lá, mas não foi fundamental e se calhar não iria ser para este ano. Pronto. Se calhar a parte boa acaba por aí. É que mesmo a parte boa é um bocado dúbia porque, opa, vamos ser claros. Se calhar começamos já por aí. Quando vimos um negócio com o Félix no ano passado e vimos ao clube por onde ele ia e de onde vinha começamos logo a meter e o valor que era comparado com o valor do jogador começamos a perceber que havia ali jogada, não é? O dinheiro não é bem aquele, é para circular, não é? Portanto, também temos que pensar o mesmo para estes 40, não é? Digo eu. Se vai para o Wolves... E pode já subtrair aqui a do Eva Nielsen. Por exemplo, o Eva Nielsen que é um daqueles casos de brasileiros que são detidos por... que não são detidos por clubes. Não é? O Fluminense tinha... É por grupos de empresários. Tinha 10%, o Tom Benso lá do clube oficial onde ele estava, que o emprestou ao Fluminense tinha não sei quanto... Não sei, não te esqueças, não te esqueças que o Anderson Luiz de Souza era do mesmo género. Era de um Corinthians Alagoano, era... Mas, pronto... Poderá não ser por aí. É isso, de vez em quando lá sai uma surpresa desses veículos de jogadores, digamos assim. Por acaso, o Brasil é pródigo nesses interpostos. A questão aqui é... A questão aqui é que ele pode ser bom jogador e tudo, mas não deixa é de fazer parte aqui do Carrocel. Sim, sim. É isso. A densa suspeita de que está enfiado no negócio, não é? Pronto, tal como o Vitinha, que não é vendido, é emprestado. Porque dizem que é emprestado porque o próprio Wolfs também está a ser analisado pelo Fair Play, não é? Que, portanto, não pode ir vendido, tem que ir emprestado, mas no fundo seria vendido na mesma. Mas se serão mesmo 20, quanto é que é de Fábio, quanto é que é de Vitinha, quanto é que é do Ivan Nilsson ou... O próprio Tom Benz já tinha cá um jogador na equipa B. Meteu aqui um central, que por acaso outro dia estava a treinar com a equipa principal. Agora, quando os centrais foram todos para as seleções, foi esse o central que subiu para os treinos com o X-12. Mas concluí, gostaste ou não gostaste? Se fosse sim ou não? Não. Isso é óbvio. Então se eu dizia que ainda posso levar uma voltada nas trombas com a saída do Fábio... De acordo com a nossa realidade, não é? Sabias que isto ia acontecer, mais ou menos. Sim, sim. E então, sendo o Fábio, em vez de outro gajo qualquer, no sentido de que o Fábio possivelmente nem ia jogar, de acordo com o nosso contexto? Eu acho que a malta nestas coisas tenta-se agarrar ao... Tentam ser realistas, não é? Nesta altura aparecem muito realistas. E dizer a realidade... É pá, 40 milhões por um jogador que não era fundamental. E ainda não sabemos... E é só uma promessa, ainda não sabemos se vai ser, o que vai ser. O que nós pensámos que ia ser, não é? E, pronto, é esse tipo de realismo. E pá, eu custo-me um bocado porque eu habituei-me a ver um clube que... Que não é... Pá, nós não somos sempre realistas, não é? Nós sempre apostamos em gajos para fazer crescer. E fazer deles jogadores e ganhar títulos e depois, se calhar, até vender mais tarde. Portanto, nós apostamos aqui no... O clube não é só de certezas. É um clube também de promessas. E, neste caso, nós estamos a inverter um bocado o que tem sido o clube nos últimos anos. Nos últimos, não digo estes recentes, mas antes. Porque, só para dar um exemplo. Nós, antes, tínhamos um modelo de negócio que era comprar barato, fazer deles jogadores e depois vender caro. Vender, comprar promessas, vender estrela. E, normalmente, antes de vender a estrela, já estávamos a precaver, já estávamos a tentar arranjar uma nova promessa para ocupar o lugar da estrela. Há uma série de casos, sobretudo nos avançados, há uma série de casos deles, mas até nos defesas. Eu lembro que o Alexandre andou aqui um ano a coçá-los antes de... Enquanto o Álvaro Pereira não foi embora, por exemplo. O Álvaro Pereira teve que aziar um joguinho em Braga, abatendo no banco, quando foi substituído, para ficar de castigo e entrar aí o Alexandre. Pois, é isso. Mas não foi muito tempo. Eu acho que foi ele... Foi um ano. Ele assume ainda no ano que vem. Não, não. Não, tem a ideia que não. Acho que o Danilo é que é titular mais cedo. Mas normalmente há isso. Mas eu acho que é no ano que ele vem. Apenas foi, lá está, no final da época, ou algo género. Pronto, mas nós temos sempre, por exemplo, antes do Jackson sair já tinhas contratado o Albuacar. Há uma série de exemplos desses que nós já tínhamos. Antes do Hulk sair já tinhas o Rá, mas uma série deles. Pronto, mas a ideia é que essa lógica está-se a inverter neste momento. Ou seja, antes tu vendias a estrela para promover as promessas que, por sua vez, a seguiriam ser as estrelas. Era este ciclo vicioso de fazer mais valias. Tu agora o que tens é... Estás a vender... Estás a manter as estrelas até elas acabarem contrato e saírem a custo zero e estás a vender as promessas. É um bocado essa inversão que é... Que é... É preocupante, sobretudo, em termos financeiros. Não é? Porque em termos de... Do objetivo fundamental do clube, que é ganhar, não parece burro de todo, não é? Nós estamos a evitar que saiam... Temos um problema porque depois não fazemos dinheiro nenhum com os nossos jogadores mais categorizados, mas a verdade é que ficamos com eles até ao final do contrato, não é? A única questão que se põe é se conseguimos mantê-los motivados até ao final do contrato e, pelos vistos, temos conseguido. Temos vários exemplos disso, com os Herreras, com os Maxis e, se calhar, agora com os Coronas e com os Otávios também vai acontecer uma coisa e com o Alex, eventualmente. Esse parece que pode ser mesmo entendido. Mas esta inversão preocupa-me, sobretudo, a nível financeiro porque dá-me a ideia que estamos... Vamos agudizar o problema. Porquê? Porque nós não estamos a conseguir esperar o suficiente para... Já vos disse isso até enquanto trocar as mensagens. Nós temos... No caso de Fábio, fazemos uma venda boa, não é? Vamos esquecer aquela porcaria do carrossel, do dinheiro menos. Vamos imaginar que eram mesmo os 40 milhões. 40 milhões é uma boa cifra para um jogador que ainda é uma promessa. A questão que se coloca é que... É que se... Nós não estamos a esperar o suficiente para, em vez de fazer bons negócios, fazer extraordinários negócios. E, se calhar, a diferença era apenas mais um ano. Ou mais um ano e meio. E nós não temos uma estrutura financeira atual que nos permita fazer estas apostas em alguns destes miúdos para ver se realmente, olha, vai ser este gajo que vamos conseguir movimentar pelos valores de topo do mercado, como os 100 milhões que se pedem pelo Sencho e coisas... E os 100 mendilhões que se pagam pelo Félix. Uma série de jogadores jovens que estão a ser vendidos muito acima do seu valor de mercado. Só por serem jovens e por se prometerem muito. E nós não estamos a conseguir chegar a esses valores ainda. Porquê? Porque o estamos a vender cedo. O Dalo vende-se por 20 milhões. O Rubem Neves vende-se por 18. Eu dou muitas vezes este exemplo que é o André Silva. Só a diferença que foi o André Silva pelo facto de ter jogado um ano a titular. Se não tivesse jogado esse ano, se calhar vendias na mesma, a malte ia querer na mesma o André Silva. Mas se calhar, em vez de dar os quase 40 que deram, davam 20, davam 18, como deram pelo Rubem Neves. É esta questão que eu digo. E o Porto está a precisar de um negócio extraordinário para dar a volta a isto. Porque nós estamos mesmo, estamos a tenir todos os mercados. E é um bocado complicado. Em relação a... Isto porquê? Porque o mercado está a valorizar demasiado estes jovens valores. Eu acho que é um bocadinho isso. Eu acho que o mercado também mudou muito. E nós não estamos a conseguir aproveitar... Estamos a conseguir aproveitar porque estamos a resolver os nossos problemas financeiros assim. Opa, mas se calhar se conseguíssemos esperar mais um bocadinho, se tivéssemos o arcabóiço financeiro para esperar mais um bocadinho, se calhar fazíamos ainda melhor e resolvíamos o problema para uns anos. E é nesse prisma que eu acho que é mau. Há outro prisma em que eu acho que é mau que é não chegamos a... Porque, sobretudo, cromos como eu, que gostamos de acompanhar as camadas jovens e não sei o que, acabam por criar uma expectativa e até uma afetividade por estes jogadores que nunca chegamos a ver cumprida. No Porto, que é o que nós queremos, nós queremos é que os jogadores feitos no Porto e que devemos crescer, que vinguem, nem que seja por um ano ou dois, no Porto. E que ajudem o Porto a ganhar títulos efetivamente, não é entrar a 10 minutos de final. E estamos numa fase em que eles consecutivamente saem antes de provarem pelo Porto e essa parte também custou um bocado. Mas isto são tudo consequências do que se tem feito nos últimos anos e que levou a que tivéssemos para aí que 40% dos portistas que foram votar não votassem no Pinto da Costa, o homem que nos pôs no mapa do futebol internacional. Por algum motivo isso acontece, os 40%. É porque chegamos a um estado em que parecemos que estamos à espera que alguém nos dê a mão e agora parece que é o Mendes. E o facto de nós andarmos há anos e anos a criticar a dependência do nosso maior adversário de estar enfiado neste carrossel do Mendes e até parece que o Mendes manda lá mais do que a própria direção, porque é ele que arranja o financiador, é ele que arranja o financiador para o Benfica, é ele que arranja o financiador para o comprador que vai comprar o jogador ao Benfica, é ele que está metido em tudo, não é? Nós agora também parece que estamos a entrar nesse carrossel, não é? Acho que de anos em anos lá nos vamos metendo outra vez com o Mendes, seja pelos treinadores, seja pelos jogadores, enfim, acabamos por recorrer a este carrossel de feitiçaria financeira que é o Jorge Mendes e que, opá, isso é outra coisa que eu também não aprecio nisto, é que não sei quanto é que são os 40 milhões, quanto é que dos 40 milhões entram, quanto é que não entram, quanto é que... Quantos jogadores de merda é que vamos ter que comprar por causa destes 40 milhões e mais dos 20 milhões de vitinha, não sei, pá, são demasiadas incertezas ou muito bem. Aquilo não é opção obrigatória, mas não. É a cláusula obrigatória, sim. Ah pá, dá a ideia, dá a ideia que é uma compra. Num dos títulos aparece isso, com cláusula de compra obrigatória de 20 milhões. Vítor Ferreira se dá ouve-se. A notícia é da bola, pode não ser agradável, mas está na capa. Pes, ia passar para ti, porque também queria ouvir o teu comentário sobre isto tudo que o Prata andou a fazer, a comentar uma questão dos 40 milhões, mas mais uma questão estrutural, e ia-te fazer a pergunta no mesmo sentido, ou seja, neste contexto atual, achas que era possível o que o Prata estava a dizer, ou seja, aguentar os jogadores mais tempo, neste momento, se calhar, poderá não ser possível. Questione-te. E, portanto, nesse sentido, o segue-o é para a venda, o que achas da venda. O próprio, isto faz lembrar muito aqueles inícios do Benfica, pá, aqui isto custa um bocado. É assim, o Prata acabou por resumir tudo muito bem, não é? Porque se me dissessem, olha, é 40 milhões pelo Fábio Silva, é quase como o André Silva, quando foi para o 38, custou-me muito, não é? Mas 38 milhões, deixa eu ir. Olha, com o Ruba Neves já não gostei assim tanto, não é? Porque achava que ele podia valer muito mais, se calhar logo na altura. Aqui, neste caso, se me diz, olha, é 40 milhões, há uma equipa interessada nele, que aposta mesmo nele, é por 40 milhões. E, pá, feliz da vida, pá, olha, é um bom negócio. Vitinha, 20 milhões, pá, o quê que tem? E achas que eles vão apostar nele? Não vai ser a mínima desse se vão apostar nele, eu acho que eles são muito novos, se calhar até para se ingrar já na Prémia, ainda por cima um campeonato super competitivo, super exigente, ainda para mais em termos físicos, pá, mas aqui me dera que sim. O Ruba Neves começou na segunda na Prémia, não é? Exatamente, isso é outra coisa, que é a nossa... Estava a falar da afetividade que fomos ganhando pelos jogadores. A nossa necessidade de cash acaba por fazer com que nós acabemos por lixar um bocadinho a carreira dos jogadores. Despechamos o Ruben para a segunda liga inglesa. Correu bem, subiram, pronto, não correu tão mal como se pensava. O Fábio também vai para ser suplente numa equipa de meio da tabela de Inglaterra, quando eu acho que ele tem potencial para sair para ser titular de uma equipa grande. É essa a ideia que eu tenho dele, mas lá está, vamos ver se se cumpre. Mas o facto de nós termos esta necessidade de dinheiro, também estamos a lixar os miúdos. Isto faz lembrar um bocadinho aquelas vendas que nós andamos sempre a gozar com o Benfica, não é? Olha mais um por 15 milhões, olha mais um por 15 milhões, olha mais outro por 15 milhões. Aumentamos o múltiplo para 20, 20 ou 40. E é isto que custa, a mim custa, principalmente com o Vitinha, fiquei doente porque não estava mesmo nada à espera. É os contortos que isto tem, não é? Porque sabemos que sai por um lado, mas vai ter que entrar pelo outro. E é engraçado que eu estava aqui já a subtrair os 40 ao vinagre, porque falava-se no vinagre, falava-me no do Alvaram, e pronto, ok, já está aqui o desconto. Mas não, aparece-me logo na primeira vez esta Eva Nielsen. E vais ver o histórico e pronto, também está ligado aí, pá, está, Jesus, está ligado aí grupos de empresários, que detidos não sei por quem, e pá, e percentagens não sei das quantas. Agora, o que dizer? O pá, perante a situação, eu continuo a dizer isto, e é algo que nós temos batido na tecla há muito tempo, e o Pratino agora falou nas eleições. Isto, infelizmente, não é de agora. O pessoal escusa de estar muito revoltado, e não sei o que mais, porque isto é algo que, pá, basta olhar para as contas do clube, e não é de agora, nem é de há 4 anos, se calhar nem é de há 8, já é desde há muito tempo, quando já fizeste vendas astronómicas. Eu aponto sempre para ir para 2004, que acho que foi ali o, se calhar aí, o grande salto, digamos assim, tanto em termos de vendas, que foram várias ao longo dos anos, e por muitos milhões, tu ainda conseguiste aguentar a equipe em 2003, nem de 2003 para 2004, vendas para a Postiga, só me recordo, assim, mais ou menos, pá, e em 2004 começou a ser aquela debandada, e era todos os anos, sempre a fazer vendas, espetaculares, astronómicas, e que agora não vês refletida em nada, percebes? Nem nas contas, nem no património do clube, não vês refletida em nada, pá, percebes? E foi esse, sei lá, despesismo, má gestão, aquilo que tu querias chamar, que agora nos obriga a ter este tipo de vendas. Agora, é surpresa? Não é surpresa nenhuma, pá, eu me encusto-me a entrar agora neste carrossel, pá, não é? Aquilo que tanto andamos a criticar, pá, custa-me. E outra coisa que eu queria dizer, comentar naquilo que o Prato estava a dizer, que antigamente nós vendíamos as pérolas, não é? Supercutadas e tudo, e agora eu acho que o mercado não dá para isso. Porque nós podemos estar aqui a dizer, foda-me, mas porquê é que não mantemos o Fábio? E não vendemos o Marega por 15 milhões? E porquê é que não vendemos o Soares por 12 ou por 10? E porquê é que não vendemos o Teles por 40 ou 30? E eu penso, e eu pergunto, e será que existem essas propostas? Será que existem? Será que temos alguém disposto a dar 15 pelo Marega, 10 pelo Soares, 30 pelo Teles? Será que existem? 30 ou 40 pelo Corona, pá, sei lá quantos, torrado dos melhores. Será que existem? Seguro não existe. Seguro não existe. Então bem, o que é que nós temos que fazer? Perante a situação que nós estamos, temos que nos sujeitar e pronto, metemos a jeito e agora temos que nos sujeitar. Pá, paciência. Não é algo que fosse uma grande surpresa para nós. Infelizmente é assim. Muito bem, e continuei com a palavra, ainda queres concluir, Prato? Não. Não, só para dizer, acho que sim, acho que esse mercado diminuiu, mas ainda existe. É capaz. E isto também da Covid, da Covid também não veio ajudar em nada, não é? Acho é que temos que, exatamente, se não é possível, são os 30, são os 20, não é? Ou se não são... Acho que é preferível haver jogadores que estão aqui a arrastar-se até ao final do contrato, não é? Acho que pelo menos devia haver algum equilíbrio, não faz sentido estarmos, estarmos neste momento quase a uma semana, não, é mais de uma semana de começar a época e temos, mais uma vez, 5 ou 6 jogadores titulares que entram em último ano de contrato. Portanto, nós estamos num extremo, não é? Do paradigma que tínhamos antes. Estamos num extremo oposto. 5 gajos é demasiado. Pelo menos alguns deles têm-se que fazer algum dinheiro. Eu lembro-me que nós falamos disso, eu falei disso já em janeiro, a dizer que, opá, já estávamos todos a adivinhar o que ia acontecer agora. Vamos chegar ao final da época e não vamos conseguir, não vamos ter as propostas que queremos e depois vamos ter que vender os miúdos. A ideia que o dinheiro era, opá, já em janeiro devíamos ter vendido um deles que estava a entrar no final do contrato. Eu achava, com todos os problemas que isso iria causar na equipa, porque provavelmente o que conseguirias vender em janeiro devia ser um dos que faz mesmo falta, tipo o Alex, não é? Ou o Corona, ou assim. Mas eu acho é que se o problema, se tu estás a abdicar de luxos para teres algum dinheiro para ambanar para a frente, opá, tens que, tens que... Não podem ser só os miúdos, porque senão depois não ficas com... Quando estes gajos acabarem todo o contrato, quem é que tens por trás? Tens que investir, não é? E investir é caro, não é? Isto é um paradigma económico que está muito mal alinhado hoje em dia. No limite, se vendes a canalhada toda, vais ter que andar aí a comprar lomos e dias. E os lomos e os dias custam aos 7 milhões cada um. E onde é que está esse... É como este Ivan Nilsson. E o Ivan Nilsson. E onde é que está o dinheiro para comprar esses gajos? Não é? E será que o Ivan Nilsson é assim tão melhor que o Fábio Silva? Se calhar até vai ser, mas assim, aparentemente, para já é só mais caro, não é? Quem é que é mais caro? Mais caro do que o Fábio continuar, não é? Eu já nem estou a ver o custo da oportunidade. Mas estava um bocado a ver outros Fábio Silva e outros Ivan Nilsson que, se tanto formos comprar para o meio campo, ou o gajo que faz substituir o Vitinha no meio campo, não é? Será que vai custar dinheiro? É por aí. E eu a semana passada a dizer que não era excusado contratar o pote porque tínhamos muitos gajos ali para o meio e pronto, já começaram a desaparecer. Eu, por acaso, quando falaste nisso, estava a pensar exatamente no Vitinha. Aliás, o Rui Jorge pôl a titular no Sub-21 e o pote no banco. Será que foi o Rui Jorge que pôl a titular? Ah, pois é. Estás caladinho, mas de vez em quando... Muito bem. Ainda sai uma... Já debatemos bastante aqui a questão das transferências. Piso, não queres desenvolver a parte técnica do Ivan Nilsson? Foste o histórico dele? Ou não? A técnica... Sim. Do Ivan Nilsson, pelos vistos, lá está. É que... Pá, numa coisa, deixa-me ver também o lado positivo disto. É que parece que voltámos ao pote antigamente, é que as coisas ficam tão bem guardadas que só sabemos que mesmo quando elas estão escarrapachadas nos jornais todos. Esta devitinha, pá, para mim, foi um choque. Para mim, porque apareceu assim no nada. Nem houve aí, pá, uns zumzuns, nem nada. Nem rumores, pá, bem assim no nada. E este Ivan Nilsson foi a mesma coisa. Antes que desse tempo para nós estudarmos se apreciávamos ou não a contratação, foi logo apresentado. Foi logo apresentado, quer dizer, foi logo anunciado que ia ser contratado, e depois nós temos que fazer o trabalho de andar a investigar para trás de onde é que ele aparece. E quem se dá aquele trabalho de ir ver quando está associado a isto a Tom Benzes, e depois também, pá, temos que ver, é um percurso ainda muito recente, porque ele também só tem 20 anos. Sim, sim. Não é? Ele faz uma evolução grande, mas com um histórico ainda pequeno, porque ele ainda é muito novo. E é um bocadinho aquilo que nós vínhamos falando até durante a tarde, acho que até foi o Prata que referiu, porque se ele tivesse muito mais tempo a um nível que começou a exibir nos últimos tempos, deixava-se a promessa e passava-se a certeza, e depois se calhar já não eram 8 milhões, se calhar já eram 40. Portanto, nós agora aqui estamos a puxar nas promessas, é um bocadinho. Eu vejo aqui o Evan Nielsen, nós vamos buscar o Evan Nielsen no Brasil, quase da mesma forma que outros vieram buscar o André Silva, e nós ficamos, aí, isto tem uma margem de progressão brutal. Está, mas é mais o Fábio, não é? Porque tem poucos jogos também. Mas este ainda jogou algumas vezes a titular, ainda... Sim, mas começou agora, não é? Sim, mas começou agora. O André Silva também foi a mesma coisa. Mas, claro, eles têm uma coisa que é o campeonato de Carioca, não é? É isso. Acaba por ser um bocadinho uma pré-época, não é? Eles lá para o final gostam de ter o título, mas o importante é o Brasileirão, portanto ele fez a maior parte dos jogos nesse Carioca, portanto só agora é que está a jogar no Brasileirão. É isso, e eu ainda me dei ao trabalho de pesquisar quais são os comentários, opa, isto também vale o que vale, porque ver os comentários dos adeptos, eu também imagino, quando o pessoal vai ver os comentários dos adeptos do Porto, nós encontramos de tudo, não é? De tudo. Mas o mais engraçado é ali, a maior parte dos adeptos do Fluminense, a comentar a saída, é que, lá está, é falar que ele tem um potencial incrível, é uma forte promessa e que pode dar um jogador tremendo. não é uma certeza absoluta, não é? Há aquela folga que parece que, e na pó dá para o torto, é a mesma coisa que nós dizíamos que era do Rui Pedro, e pá, o Rui Pedro vai dar um jogador, mas tem um potencial incrível, e deu para trás, não é? É a mesma coisa que... Na mesma semana em que vendes o Fábio Silva, despachas o Rui Pedro. É, sai o Rui Pedro. É engraçado. É engraçado. E lá está, pá. Porque isto na vida dos putos, na vida dos putos, na vida dos jogadores, pá, na vida dos jogadores, mas principalmente dos jovens, ó pá, tu sabes lá o que é que se passa pela cabeça do miúdo, eu acho que cada vez mais, eles estão mais bem preparados para encarar o desafio de entrar no profissionalismo, da exposição mediática, da própria forma até de governar a sua própria vida, estão cada vez mais. Nós, antigamente, se quer do nosso tempo, encontramos muita gente que perdeu a cabeça, e gastou fortunas, e nunca soube adaptar, eu acho que eles estão cada vez mais apoiados, mais suportados, mas até nessa componente. Mas ao mesmo tempo, pá, tu vês muita gente, pá, pode dar um vibe no miúdo, pá, e começar-se a interessar, sabe, só para outra coisa, pode aparecer uma lesão, pode haver ali um problema mental ou psicológico que não lhe permite encarar as críticas ou encarar sabe-se lá o quê, e nunca se sabe muito bem naquilo que vai dar. É toda uma série de componentes em que quando mais contratar um jogador, e principalmente por 40 milhões, quem faz esse tipo de investimentos, infelizmente, não somos nós que conseguimos dar, pá, tu tens que analisar muita, muita coisa, é um contexto brutal. E este é Van Nielsen, eu só espero que a gente olhe e veja em que sentido. Eu acho que isso é sempre uma piada, este som à parte, depois vai ser muito rápido. Houve um documentário, pá, já não sei se foi um documentário, não sei o que é que é, em que falavam sobre o Lamelá, o argentino, em que diziam que o contexto dele era diferente da maior parte dos sul-americanos. Porquê? Porque é um miúdo, e isto para justificar que ele não se ingrou, se calhar, da maneira que eles estavam a prever na Europa. É que todos os sul-americanos, ou a maior parte dos sul-americanos, passou por dificuldades. Os miúdos, é de jogar do pé descalço, jogar na terra, jogar na rua, e então tem ali um sentimento de ganhar dinheiro para suportar a família, para fazer tudo e mais alguma coisa. E o Lamelá é um gajo que já vinha de famílias abastadas, digamos assim, nunca passou sem grandes sacrifícios. E é por isso que ele veio para a Europa e foi naquela. Isto foi só uma forma de justificar, atenção. mas lá está, foram buscar o background do gajo para justificar a não adaptação, ou pelo menos o não sacrifício do gajo, para sim pôr no futebol europeu quando o gajo era um talento brutal e toda a gente dizia que ia ser um talento espetacular e nunca conseguiu se exibir da mesma forma que toda a gente previa que ia assumir. Portanto, há muitas coisas a ponderar quando se contrata um jogador. E neste caso do Ivan Nelso, só para rematar, opa, é uma promessa e vamos ver se ele singra aqui no Porto, quem me dera. E no caso de Lama Laya eu estava a contar agora com um urinho para isso. Mas pronto, vamos ver. Esse despertar do gajo já passou algum tempo. Pois é isso. Pronto, só para fechar o tema, assim, eu sou daqueles realistas que o Prato estava a chamar no início, porque estávamos a falar aqui do Fluminense e o Pizinho foi ver os jogos do Gatipo, etc. Eu imagino os gajos do Olves aí virem os jogos do Fábio Silva ao Porto e tipo 40 milhões é o que eles deverão pensar se eles pensarem nisso. Agora, acho que eles estão com um crédito muito grande relativamente aos últimos anos e às transferências que fizeram e os resultados que obtiveram. Mesmo o Rouban aí para lá 20 milhões para a segunda divisão ou agora os putos que eles foram buscar ao Alásio, o Neto e o Jordão neste carrossel do Mendes e que por acaso dão resultado, no caso do Pedro Neto que até foi eleito o jogador revelação e daí terem mais algum crédito mas é tipo lá está Fábio Silva eu percebo a parte emocional que até sou que normalmente trago para aqui do Prata e da ideia estrutural nós temos que mudar essa ideia estrutural temos que mudar mas tem que ser numa altura em que se ganhe dinheiro e que depois alguém em vez de querer sacar queira pensar no futuro e neste momento lá está falta esse clique para podermos tentar mudar digo eu pelo menos um ou outro e ou seja gastar e ficar aí com algum plafom para tentar mudar essa ótica de negociar o que me custou mesmo foi mesmo o Vítor Ferreira porque era daqueles que eu via um potencial maior ainda porque tinha ali a garra aliada à técnica era um dos que estavam com muitas esperanças e do nada lá está sem rumores sem nada não era um dos que estaria à espera de que fosse vendido porque apareceu há menos tempo e este custou bastante porque estávamos com uma expectativa diferente a ideia é que a ideia é que estavam todos no menu mas este se calhar estava lá mais para o fundo pensamos que passava a desperceber mas eles eles não são burros ainda por cima tem lá muitos portugueses sim e este era das coisas que encaixava na perfeição e que seria rápido a encaixar na perfeição mais que um Fábio Vieira por exemplo mas até pelo perfil eu não conheço eu não conheço gajos pessoalmente não é um gajo não conhece mas a imagem que ele transmite para fora é uma personalidade daqueles que não se deixam influenciar que não treme é novo e vai lá para dentro assuma o que tem que assumir este custou um bocadinho ainda percebo com os pezinhos que ele já demonstrou ter foi mesmo esse porque lá está o Fábio já estávamos à espera já estávamos à espera já estávamos à espera o Tomás Esteve já estávamos à espera já é tão falado tanto tempo este assim do nada lá está este custou pronto só para terminar então e para avançarmos que já vamos com meia hora diz aqui a ser rápido ainda temos a entrevista do Mr. para para ir ao pormenor para ir ali a alguns pormenores que ele falou só que os rumores que é a possível entrada do Tony Martínez é o rumor muito certo e a questão também do Soares poder sair para para Moscou o Velocó de Motivo Spartak se calhar poderão ser duas situações que irão surgir e havia mais uma que agora falhou mas pronto era só para dar mais essas duas notas mas era o José Luís Pocelta não é? José Luís Pocelta ainda mais alguém que eu aqui tinha nas anotações é que nós com tantos avançados estamos a contratar temos que ter mesmo que me ver o livro de alguém era a questão do Rubano Vinagre que falou-se com alguma insistência mas pelos vistos já se está a esfumar ou não fala-se muito da questão do Carrossel mas em termos de defesa tenho visto alguns jogos etc parece mais ofensivo do que defensivo mas parece-me um tipo que poderá chegar à seleção não via com muito maus olhos esquecendo a questão do dinheiro dos contos que isto está tudo em termos mesmo de jogador e de acho que poderia dar jeito querem opinar alguma coisa sobre estas últimas notas de rodapé Soares no Spartak a chegada de Tony Martínez porque é Tony Martínez parece-me mesmo a chegar porque as notícias são mesmo nesse sentido estas últimas também lemos uma notícia mas parece mais para o ar de 30 milhões do Faviera para o Fonice mas esta já me parece bola etc estas outras que referia que me parecem mais certas algum apontamento ou passamos para o Conceição diz isto o Vinagre só faz sentido se o Telo sair claro e o só se agora estiver na moda ter 3 jogadores para cada posição já temos 3 já fomos buscar o Zaidou portanto é mesmo só sair claro e as contratações já temos feito ali para a frente opa isto vai ser uma revolução lá na frente porque aparentemente em que contratas eu até dizia para ter piada não é com piada mas era para ter piada que se calhar esteve a Anilson e ir para a equipa B porque nós já temos tantos avançados o Taremeta já está arrependido de ter vindo para o Porto e não aceitar o dobro de salário tipo eu vou para ali para ser o maior os avançados que estão lá atualmente agora contratam uma promessa brasileira agora vem o outro do Famalicão isto já começa a ser uma concorrência brutal parece muito mas o Famalicão está com tanta insistência que parece mesmo já ser certo sim as notícias que até que eu li apesar de não estar nenhuma confirmada mas eram vários sites inclusive se que eram mais conceituados na praça acho que eram mais futebol estava a dizer que já tinham chegado a acordo mas isto nunca se sabe não é? muito bem é possível entrando já na entrevista do Conceição mas só para encadear nisto para fazer o segway o Conceição a certa altura não sei como é que surge mas também não interessa ele chega a perguntar ao tipo do jogo então quantos gajos acha que faltam? e o gajo disse dois e ele responde três e acho que os três se bem percebi era um central o extremo que ele fala ao longo da entrevista que é o que é o gajo que é o extremo o fantasista mas depois também consegue vir para o meio não sei o que é basicamente um Nakajima ele precisa de um Nakajima mas um Nakajima em condições porque este é muito apático para o Sérgio mas precisa disso e precisa de um ponta de lança foi o que ele disse ponta de lança de lágrima entrou o Eva exatamente entrou o Eva Nilsson mas se calhar ele não estava a contar para perder o Fábio nessa altura se não então sai o Fábio entre o Eva Nilsson e o ponta de lança que ele quer é o Martínez não sei quantos quantos pontas de lança ele já estava a pensar a vender nessa altura os três que nós pensamos sempre que é o Abacar o Zé Luís e o Soares ou não não sei e outra coisa exatamente e outra coisa querer um central é dizer que um dos Diogos vai que carago e eu sempre nós estamos desde o início do mercado à espera que saia o Diogo Leite não é? pois mas saindo o Diogo Leite entrava outro Diogo mas ele aparentemente quer um quer um central que vai apanhar que vai apanhar a vaga desse Diogo não tens a questão de Marcano aqui no arranque tem que ser 5 se calhar pois talvez só se for por aí o tal extremo lá está eu perfilo Nakajima ele já tem Nakajima não se tem falado nada esse 10 agressivo esse tipo Otávio ou algo do género não se tem falado nada não sei se ele quer um 10 agressivo ele falou não eu acho que não sim estou a dizer o 10 na questão de ele ter enfatizado a questão de ele vir para o meio etc e depois o agressivo porque é a característica não ele tem ele diz a certa altura que quer mais ou menos como é que ele gosta da equipa e nós já sabemos ele quer um extremo que faça de médio o Otávio o Otávio e o Baró não eu acho que o que ele quer é outro extremo tipo Dias é essa a ideia com que eu fiquei e aí opá não se tem falado de ninguém o Fábio Martins andou-se a fazer ao piso mas acho que é mais ele a fazer-se do que o clube interessado mas não sei mas o Fábio é de Brasília não sei ele andou-se a fazer isso é destas coisas o gajo o gajo quer dizer sujeitou-se numa tarde que não tem nada para fazer a responder a perguntas lá dos 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 doiteiros não é pronto faço-lá perguntas que eu respondo caralho e claro muitos devem ter dito o que é que tu achas do Porto e ele se lhe perguntassem do Benfica se querem dizer exatamente a mesma coisa não é não sei não não ele tem uma vantagem em relação ao Porto que ele é formado no clube ele é formado no clube claro e o pai jogou no Porto e o pai jogou no Porto nos anos 80 sim às vezes até o gol quer dizer é isso às vezes o facto de tu não se ingrares no clube dá-te sempre aquela sensação que tu foste injustiçado no clube ou que não te deram as devidas oportunidades e às vezes até dá para ficar de pé atrás com o clube pronto às vezes até pode funcionar ao contrário mas ele só respondeu a dizer o que qualquer um diria politicamente correto não sei se é sentido ou não se calhar até pode ser muito sentido mas eu acho que qualquer um diria se não era escandaloso não é qualquer um gosta de jogar muito no Porto não sei quem dizem o que mais os jornais claro apanharam logo isso Fábio Martins disponível para vir para o Porto gostaria muito de vir para o Porto apanharam logo isso mas o Conceição na entrevista diz que se calhar o médio que vai para dentro não é como o Corona ou Dias que escusa de ganhar a linha às vezes ou muitas vezes que eu até disse é exagerado não é preciso ganhar 30 vezes a linha de fundo com o médio que joga que joga a linha para depois vir para dentro é para depois criar a superioridade no meio campo e eu fiquei na dúvida porque ele depois na entrevista ele claramente assume queria Nuno Santos ele claramente diz isso porque ele compara Nuno Santos ao Bruma e dizer olha nós também perdemos o Bruno sim eu sou apreciador de Nuno Santos mas nós também perdemos o Bruno e depois veio o Luís Dias e que se calhar foi a regulação do campeonato e portanto ele claramente ali assumir Nuno Santos e eu com o Nuno Santos eu não sei opá lá está o Nuno Santos eu no Rio Ave já ouvi a jogar nas duas alas tanto no lado do pé favorito dele se calhar o pé que está mais a linha de fundo mas também a Bipode entra quando joga do outro lado e para depois remata bem mas marcou golos de belo efeito e eu continuo sem saber qual é com que características é que o Conceição gostaria de ter no reforço se é dessas de conquistar a linha de fundo se é outra de deflectir para o meio e ganhar superioridade e se calhar criar desequilíbrios quando vem para cima deles mas mais para uma zona intermediária não sei muito bem pelos vistos votou o Quaresma não é? sim mas é pá o Quaresma pá pronto o Quaresma o Quaresma é aquilo que o Quaresma é muito complicado não estou a falar só dos 36 anos é também o feitio não é pá não sei até que ponto ele dentro do balneário não ia armar o cão não é? não foi só brincadeira porque estávamos aqui de facto não tínhamos falado de nenhum extremo tirando o Santos de facto que tu falaste e o outro que veio à tona foi mesmo o Quaresma eu depois de ler a entrevista eu depois de ler a entrevista até depois mandei mensagem curiosamente o Fábio Martins antes dele se lançar para o sualho com aquelas afirmações eu disse oi o Fábio Martins já tem clube porque pareceu ao ler a entrevista que ele estava à procura do médio com as características dele percebes? do Fábio Martins que lá está tanto pode jogar de um lado e se calhar tentar conquistar mais vezes a linha de fundo como pode jogar pelo outro e flete mais para o meio parece daqueles jogadores com pezinhos inteligente não é? ocupar espaços e que pode pode dar essa solução tanto a funcionar de um lado como do outro pá mas mas pronto é só é só um caso olha também falou-se depois de extremos no no do no do Vitória como é que ele se chama no Edwards esse aí é que me parecia grande artista mas também deve ser caro assim é o que eu digo parece ser caro como tudo mas depois ver se o suporte é interessado pá não sei o que é que eles dão a fazer sinceramente o que é que eles dão a fazer para ter dinheiro mas não sei muito bem vamos ver então aqui as gordas para depois dar outra vez a palavra a vocês e falarem aqui da entrevista do Mister é com a disciplina que se ganha em campeonatos não podemos abdicar dos princípios em função da importância dos jogadores isto é para o Oliver fazemos golos de uma qualidade fabulosa e não são realçados Taremi é um avançado requintado de equipa grande colegas fizeram força para Nakajima voltar estes foram as gordas e os destaques do jogo para a primeira parte da entrevista e para a segunda parte vou ler também aqui as frases que estão na capa nem sou o aluno nem Jesus é o mestre tenho a certeza absoluta de que vamos continuar competitivos Danilo é grandíssimo jogador e um homem que admiro o meu desabafo de janeiro foi importante Nuno Santos perdemos bruma e veio Luís Dias tal como estavas a dizer pronto temos aqui pano para para toda a manga como se costuma dizer não é? se não é assim é parecido e podemos pegar podemos pegar por vários fatores Prata tens alguma algo preferencial para pegar? afinal foram os colegas que pediram o regresso de Nakajima por exemplo queres pegar nessa? sim e da ideia que pediram até mesmo antes dele voltar antes de bastante antes dele voltar sempre deu-se a falta de pessoal durante o desfecho como tínhamos falado eu achei que é que se ele se arrependeu já há algum tempo parece-me um bocado está por ele não ter participado nas festas mas pronto mas acho que depois vai mais de acordo com o que disseste aqui eu sei também já ouvi dizer isso e agora também fiquei com a ideia que não foi bem assim mas pronto não sei vamos acreditar que foi ele que não quis e assim fica tudo resolvido e agora o gajo volta mas o que eu tinha a dizer sobre isso já disse que é ele volta conta como qualquer outro mas no entanto estamos no mercado à procura de um gajo com as características com as características dele portanto não sei estranho eu da primeira parte da da entrevista da entrevista eu ia destacar que ele falou muito de uma de uma falou de uma parte de uma coisa que eu destaquei aqui quando falei do estilo de futebol que o Sérgio tinha que ela é a ideia de de não gostar muito daquela posse de bola na defesa ele diz que não gosta disso que é que é que é posse de bola objetiva quer ter sempre quer ter sempre olhos na baliza quer sempre arranjar maneira de chegar lá rápido e eu falei nisso e ele está aqui a confirmar pronto porque há muita malta que critica e diz chega a ouvir ouvir a dizer não mas é que a equipa não tem fio de jogo a equipa não sei o que eles não sabem o que é que estão ali a fazer são as críticas que não fazem sentido nenhum e ele cada vez que dá uma entrevista explica outra vez como é que a equipa joga como é que ele gosta que a equipa jogue dá sempre outra vez os mesmos os mesmos esclarecimentos e a malta não consegue relacionar o que ele diz com o com o com o que vê na televisão ou com o que vê ao vivo eu não consigo perceber uma coisa é não gostar outra coisa é dizer que não existe fio de jogo enfim isso é uma uma coisa que me custa mas ele faz lá está por as pessoas criticarem-me por isso é que fazem-lhe sempre a mesma pergunta e ele responde sempre da mesma maneira e depois houve outra história que a propósito do Danilo que é que ele pensa nele mais como um como um um do duplo pivô e que ele gosta de ter ali dois médios e isso também nós já tínhamos já tínhamos reparado e e uma das críticas que lhe fazemos é que nós achamos que por estarem lá dois que os dois podem ter outras características nomeadamente um deles pode ser o Otávio e sobre isso ele não falou mas pelo menos esclareceu que realmente vê o Danilo como um como um gajo para ir e que deve ir mais e deve ir cada vez mais e só faz bem ao Danilo eu acho eu acho isso interessante mas acho que ele tem que começar a pensar a repensar o o estilo de de jogador que ele põe ali a jogar pode ser um jogador com perfil mais criativo podia ser até um Vítor Ferreira e e a propósito disso ele diz já na parte 2 da entrevista que está a adaptar o Baró a essa posição o que também parece muito interessante e eu por exemplo vocês estavam a dizer que gostam do Vítor Ferreira que gostou e a mim também me gostou muito mas para mim o melhor média dessa geração continua a ser o Baró e que gostava de ver de ver mais minutos dele este ano seja ali seja na posição do Otávio muito bem eu partirei a pegar porque nós já falámos isto em off não é e sei qual a tua opinião sobre esta situação gostaria que explanasse aqui porque uma das partes da reunião da reunião da entrevista foi relacionado com o tipo de futebol que ele que ele gosta e pelos vistos gosta muito de futebol alemão de futebol físico e em contraponto tínhamos o trabalho que tinha sido efetuado nas camadas jovens até o momento ou pelo menos tinha sido posto em prática relativamente ao professor Frade que até tinha aí estava a faltar a teoria dele que é a periodização tática era isso que eu queria dizer e que me estava a falhar como é que tu viste essa essa análise feita dele? e antes de ir aí mesmo ao e ao cerne da questão dizer de uma forma muito resumida que gostei muito gostei muito da entrevista do Sérgio porque abordou muitíssimos temas deixa-me só dizer mais uma coisa relativamente a isto que estava também relacionado com a tal aquisição para coordenador das camadas jovens do do professor Natal foi nesta exatamente mas em relação à entrevista é porque tu notas ali que de certa forma ele assume que cometeu erros que o que é difícil às vezes vermos no perfil do Conceição porque dá sempre aquela sensação que o gajo nunca erra ou nunca admite que errou e é um teimoso do Queiraças mas ele admite na entrevista até na própria abordagem que fez ao jogo do Krajnodar se calhar com demasiadas alterações e ele próprio também admite mesmo essa questão que ele falou do Baró de estar a adaptá-lo a uma nova posição a questão ele abordou também um aspecto muito interessante do Fábio Vieira e isto vai dar seguimento depois ao que tu falas nessa questão porque ele diz que primeiro ele diz que ele não pode jogar a 10 e o resto da equipa a 100 e principalmente quando ele tem aquelas variações de jogo e faz passes a 20 metros ele não pode ficar a admirar o passe ele faz 20 metros tem logo que dar linhas de passe soluções à equipa acompanhar o movimento da equipa e se porventura até perder a bola cair logo em zonas de pressão e tudo mais e ele diz que se calhar nos juniors 20 metros um passe de 20 metros dá para ficar a admirar o passe no futebol além de primeira liga tem que ser muito mais competitivo dinâmico pressionante tem que ser totalmente diferente e isso vai encarnar aí um bocadinho naquilo na questão que estavas a falar porque quando ele refere lá ao professor Natal ou do género pelo visto foi professor dele no nível 4 no curso e ele diz que gostava muito de falar de futebol com ele e que de certa forma tinha mais ou menos o mesmo perfil ou da maneira como via o futebol e pelos vistos este professor Natal é quase o opositor intelectual do frado e o frado ainda por cima era aquela metodologia que nós andámos a praticar nos últimos anos no Porto ou pelo menos enquanto ele esteve aí e de certa forma deve ter influenciado as equipas técnicas não sei até que ponto ele continua a influenciar porque isto é tudo muito bonito falar da teoria do frado e da periodização tática ou algo do género mas saber em concreto como é que se aplica ok vamos lá ver como é que isso se aplica poucos devem saber e o facto de ele estar preocupado ou pelo menos ter essa preocupação em que ele não diz que foi ele que meteu o Natal ele não diz que foi isso que trouxe o professor Natal para o Porto disse pediram a minha opinião e eu dei e o que é certo é que quer dizer dá-lhe elogios depois ele aparece na formação é claro que ele deve ter uma grande cota parte de responsabilidade na contratação no Natal diz que vai ter uma conversa com o Fernando Gomes com o Bibota portanto aquilo que nós andávamos a dizer nós não porque mas como se falava muito em que ele não aposta nos miúdos que ele não aposta na formação que é um caso perdido é por isso que os miúdos não é valerem embora isto de certa forma veio de notar um bocadinho o contrário ele até pode se calhar ele se calhar ainda quer apostar ainda mais na formação ele tinha que surgir na idade de sénior que se calhar com outras características se calhar com outra capacidade para fazer aquilo que ele acha que devem prestar ao jogo portanto até nesse aspecto a entrevista serviu para mostrar que ele não tem só se calhar visão para os mais experientes ou algum género quer também aproveitar a formação mas se calhar de outra forma não sei mas pelo menos tem essa preocupação bem ou mal opa não sei vamos ver o que é que o futuro nos reserva mas pelo menos tem essa preocupação para tratar aqui a pedir a palavra penso eu não não era dizer que ainda queria falar disto antes de passares para outra porque a questão já vamos a 53 minutos ah pois é mas também não há muito mais mas esta parte é importante porque primeiro eu também estou com uma opiça não percebo muito bem o que é que é isso da periodização tática já tentei saber mais ou menos já tentei que me explicassem e e o que me disseram é que o que me disseram na altura satisfez-me mas depois dizem-me que isto que isto do Natal é o é uma ideia diferente eu também não percebo muito bem porquê portanto não estou a ver é muito mas o que sei é que isto isto foi foi uma uma começou aqui no Porto nas camadas jovens a ser implementada mas agora está para ir espalhado pelo país todo e mais e mais além até que o país mas a ideia a ideia de que a teoria tem que ser não digo contrariada mas melhorada isso não me choca nada mas o que o ponto em que o Conceição diz que as coisas deviam ser melhoradas é a aplicação da teoria na no treino dos miúdos sobretudo para prepará-los para para terem um impacto físico no jogo que ele acha que eles ainda não que eles não venham a ter não saem das camadas jovens a ter ou seja é o tipo ele quer que eles não estou a dizer que ele quer que eles saiam de lá como todos maregas não é digamos assim eu acho que ele quer é que eles estejam preparados para uma intensidade de jogo mais que se coadune mais com o ritmo que é aplicado no futebol profissional eu acho que é aí que ele quer chegar porque isso vem no seguimento do futebol alemão e da intensidade que ele gosta no futebol alemão e já vemos no futebol alemão equipas intensas que não têm propriamente 11 maregas portanto a ideia é o impacto do físico na intensidade do jogo e ele fala disso eu contei pelo menos 3 vezes ao longo da entrevista fala logo no início fala depois no campeonato alemão e depois fala aqui na parte da formação portanto é uma coisa importante para ele eu acho é que ele nós 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 tentamos perceber esta característica dele na sua na sua apetência por jogadores tipo maregas lumes e não sei o que mas é um bocadinho para além disso por exemplo eu acho que um gajo como o Vitinho era um gajo que entrava um dos gajos que vem mais ao gosto do Sérgio para na transição de futebol de formação para futebol profissional ele quer é mais gajo tipo Vitinho e percebes perfeitamente o carinho especial que ele tem pelo Otávio exatamente o Otávio mas o Otávio mesmo assim ele acha eu sempre achei que o Otávio tinha essas características mas ele acha que o Otávio evoluiu muito com ele eu também acho que sim mas acho que ele sempre foi intenso acho que deve ter evoluído noutros noutros itens sobretudo na confiança que eu acho que é fundamental acho que foi mais aí que ele evoluiu muito bem só aqui mais uma que eu queria destacar porque finalmente ficamos a saber quem é que se dirigia aquelas palavras em janeiro e era para nós piche gostaste da revelação ou acho que ele estava a dirigir sabe mais alguns adeptos em específico não é claro opa ele pode agora contar opa eu não sei ele pode dizer agora o que vai entender a mim ninguém me convence que aquilo tinha uma mensagem interna claramente para dentro assim se calhar tu também estás a exagerar quando ele estás a dizer que é para nós para os adeptos porque se calhar é como o fórum vinha referido na entrevista que era para os super dragões e se calhar em concreto quando pensamos nos super dragões pensamos no líder no grande líder e se considerarmos o grande líder já como parte da estrutura se calhar não foge muito aquilo que eu estou a dizer que se calhar o recado foi para alguém para dentro da estrutura aí se for este o entendimento eu acredito se for este o entendimento quando é que foi a tal de entrevista ao record do Fernando Madureira foi por essa altura não foi sim quer dizer que tinham sido dadas todas as condições ao Conceição e não sei o que certo daí eu estava a dizer a questão específica os adeptos então não é preciso ser muito agora o recado é contigo foi lá para dentro pode ter sido para ele se ele considerar que ele já faz parte da estrutura e que também tem grande poder de decisão também nos destinos do clube que eu acredito que tenha olha eu já me lembro quando é que foi o último que foi despedido será que foi Lopetegui em que se vê o é que se vê o macaco e o aranha entrar lá para dentro das instalações parecia que a terra reunião com o assado veio para dizer o que é que iam fazer isto aqui ele influencia muito também todo o ambiente que se vive à volta do estádio às vezes contra ele que eu lembro de ver jogos no dragão em que eles estão contra a direção ou contra o treinador até decidem sair do jogo a meio e levam a subir a tela do resto do estádio já vimos isso lá no dragão agora agora pá que eles participam os adeptos isto foi para eles para nós não foi de certeza absoluta que isso aí tinha que haver muito desgaste para contestar tantos adeptos mas também e essa outra parte essa toxicidade nas redes sociais também 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 existe opa mas isso mas isso olha lá mas a sério eu lá está eu já te disse isso na altura quando ele disse que estava a cagar para isso para os comentários e não sei o que mais eu espero eu disse isso na altura eu espero que ele não se deixe influenciar por meio de dúzia de gatos pingados como nós que vamos para aqui estamos aqui a falar ou que vamos para as redes sociais criticar e mandarmos-nos duas bojardes e o caralho e ninguém mais eu espero bem que ele não chegue a esse ponto que ele se calhar se sinta incomodado com algumas pessoas que se calhar lhe devem alguma coisa na estrutura aí há uma coisa eu se calhar eu se calhar compreendo melhor que ele se tenha passado com o comentador de arbitragem do Porto Canal aí eu compreendo que ele se calhar se passe porque é alguém que é dentro da estrutura do Porto Canal que nós devíamos saber controlar opa do canónimos do canónimos que andam para aí mesmo figuras públicas que não percebem um caralho de futebol que andam para ali a mandar arbitragem nas redes sociais e se ele tem que estar mesmo a cagar-se para isso tem que estar mesmo agora com outras situações se calhar ele aí já se deve sentir incomodado e aí compreendo e esse caso que estou-me a lembrar agora assim do nada é um dos casos e se calhar e se calhar virado para o macaco quando ele se calhar tem aquele comportamento que teve em Vila do Conde por exemplo se calhar também fez se calhar também deve soltar a tampa e deve dizer aquilo que deve dizer e pronto olha é a opinião dele agora com os anónimos das redes sociais e mesmo tem um cara mas que não tem ligados ao clube que não tem nada a ver ah pá ele tem que se passar agora com a imprensa como ele também referiu na entrevista em que parece que nem sequer fomos campeões ganhamos a dobradinha porque já está toda a gente com Jesus mesmo antes de ir para o Benfica percebes é para que ele tem que estar virado é um bom cego é esse para o Prata agora finalizar com a parte mais interessante uma parte mais mais ficha de afirmação se calhar da entrevista em que ele diz que o Benfica de facto deve se reforçar porque o Porto ganhou portanto não é o Porto que está atrás e o Benfica tem que equilibrar-se por isso tem que se reforçar gostaste de ouvir isso ou Prata ou tens outra opinião sobre estas afirmações é isso porque há eleições e há eleições é isso ele está a dizer o óbvio a certa altura já parece que nós nós é que estamos a ir buscar o o Taremi para para não ficarmos muito atrás dos favoritos não é? já está um bocado a inverter a coisa nós é que estamos nós é que estamos os canecos não faz o nosso trabalho é olha o que falamos no início do podcast é andar a fazer dinheiro com os miúdos que não são importantes para manter a equipa que é capaz de lhes ganhar basicamente é isso num num pá é um bocado em glória esta nossa luta para tentar fazer passar a mensagem óbvia que toda a gente deveria perceber mas que não percebe porque é bombardeada com uma retórica que não é natural dado o estado de coisas é a retórica que eles estão fortíssimos e que enfim nós é que temos que andar atrás de prejuízo quando não é assim não é assim nós é que já estamos nas Champions nós é que podemos começar o campeonato duas semanas mais tarde que eles não é enfim parece que não é assim mas pronto o míster tem que relembrar as pessoas que não é ele que andou mas outra coisa que teve que relembrar é a relação dele com o Jesus e não sei o que opá teve que relembrar acho que relembrou mesmo a certa altura opá eu já ganhei um Jesus com o Sporting com o maior investimento de sempre não é ele já ganhou um campeonato e o Jesus ficou em terceiro portanto é pá e as pessoas já não se lembram já é o não não mas isto agora é o Jesus no Benfica que é bom e o Jesus no Sporting não tinha não tinha o Coatas o Matien o Coentrão o o o o o o Bruno Fernandes o Jesus não tinha esses jogadores todos se calhar ainda tinha o William Carvalho ainda tinha o o o Adrian sei lá ou tinha os esses calhar já não tinha mas ainda tinha o Gelson Martins esses eram os Jesus do Sporting e esse Jesus perdeu com a Conceição é preciso relembrar estas coisas as pessoas esquecem-se agora o Jesus do Benfica vai ser completamente diferente não é o mesmo Jesus e é um Jesus a construir uma equipa nova praticamente com os caprichos todos dele que já mandou vir gajo que já quer mandar outra vez embora enfim coisas às Jesus nós opá eu lembro-me bem o que é que é o Jesus e não me assusta muito não sei quem quiser assustar que se assuste muito bem muito bem vamos fechar só queria dar uma última uma última nota de rodapé uma das nossas notas de rodapé que é a questão do temos tido seleção neste nesta altura que é que é pouco menos que ridículo não é nós estamos temos uma uma pré-época que é de três semanas das quais temos aqui uma semana inteira ou mais sem muitos jogadores não faz sentido nenhum nesta altura fazer jogos da Liga da Carica da UEFA na altura em que as equipas estão em pré-época é incompreensível mas olha se nós ainda conseguimos dar uma semana agora tipo Premier League ou mesmo La Liga começa sexta-feira como é que é possível é inacreditável é inacreditável não faz sentido eu já sei que as férias foram mais curtas opá mas mesmo assim a pré-época sempre foi uma altura muito importante das épocas das equipas e esta intermissão para jogos que não interessam a nada porque esta Liga das Nações não interessa para nada opá enfim é ridículo muito bem pronto voltamos para a semana abraços abraço é jogada genial acho que o Názer merece o carro merece a empresa merece tudo nesse lance que efetivamente o lance tão gênio consegue ser